Olá, viluistas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio, professor Juliano aqui do Escolar da Cheia e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um livro recém-lançado pela editora MuseMédia, um livro do professor Paulo Bozizio. Então já curta esse vídeo e comente aqui embaixo se você conhece esse professor, Paulo Bozizio e também se você é um lunático por livros, né, que adora ter livros e vários livros pra você aprender cada vez mais, então comente aqui embaixo. Vamos começar então pela história do professor Paulo Bozizio. Ele é professor da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro, ele já tem 50 anos de ensino de violino, é um grande professor brasileiro, já fez grandes violinistas aí no Brasil e ele foi aluno, nada mais e nada menos, do professor Max Rostal. Max Rostal é um violinista aluno de Carl Fletcher, olha só pessoal, olha a linha desse professor Paulo Bozizio, da onde ele vem, então é um livro, um método muito esperado pelos violinistas aqui no Brasil e agora tá aí lançado pra gente estudar ele e entender esse livro. É um livro que serve tanto para alunos iniciantes como para professores, ele orienta também os professores junto aqui da didática do livro. Olha que interessante, Paulo Bozizio atualmente, ele ocupa a cadeira vitalícia da Academia Brasileira de Música. Muito legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro agora, sobre a didática, o que ele fala, o que ele prega nesse livro? O professor Paulo Bozizio, ele busca trazer ciência e arte nesse livro, duas coisas que às vezes não andam de mãos dadas. Ele busca trazer isso para você ter mais solidez e objetividade no seu estudo, a questão da ciência e da arte ao mesmo tempo. Ele trabalha também a questão do eixo da mão, que é o dedo médio. Normalmente nos livros mais conservadores, ou acho que a maioria dos livros, sempre a gente inicia com o primeiro dedo. Na opinião dele, ele acha que o segundo dedo, ele tem mais equilíbrio da mão, é o eixo da sua mão. Então ele começa com o segundo e logo vai para o terceiro dedo. Ele também trabalha diversos padrões rítmicos, utilizando também o uso do arco de formas diferentes. É bem legal essa parte, desde o início você vai sincronizar melhor as duas mãos, utilizando esses padrões rítmicos e usando também golpes de arcos diferentes. Ele utiliza também metáforas inspiradas na natureza, como o céu, o pássaro. Isso torna a aula mais atraente, mais lúdica, do que aqueles ensinos muito conservadores que não tem nada de atraente. Ele também utiliza um segundo violino para acompanhar o aluno. Dessa forma ele vai trabalhar muito a questão da afinação harmônica, trabalhar música de câmera com outro aluno, ritmo, afinação. Então é bem interessante isso também. E também é muito legal que ele utiliza músicas da cultura brasileira, músicas folclóricas. Ele utiliza também alguns conceitos famosos de violino, só que de forma mais facilitada, com padrões de dedos mais facilitados. Assim ele fica muito mais instigado, inspirado a tocar. Ele fala também que apenas o método não alcança toda a extensão de conhecimento da área do violino. Então é um universo muito grande que necessita sim outros livros, outros conhecimentos. Mas o mais importante é trabalhar com consciência, equilíbrio e também com muita vontade, muito prazer de tocar no livro. Então a gente vai deixar aqui embaixo o link desse livro. Se te interessou esse livro, o link está aqui embaixo da MuziMedia. E também já se inscreva para você ficar por dentro das novidades do mundo, do violino, das cordas. Já ative o sininho de notificações para você ter acesso a novos vídeos. E lembrando que nas nossas lives, não perca vários conhecimentos legais para você. Então até o próximo vídeo. Valeu pessoal! Ele trabalha também no livro? 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 Ah! Fora utilizando a natureza, por exemplo, o céu. Onde está a pessoa? Onde está a pessoa? Até. Onde está a pessoa? Onde está a pessoa? Ele trabalha também no livro?